6 de novembro é a data que marca mais de um século de histórias da princesinha do Xingu. Situada às margens do rio Xingu, Altamira possui um passado que se entrelaça com a cultura indígena e a biodiversidade da floresta amazônica, além de desempenhar um papel essencial no desenvolvimento da região norte do Brasil. Fundada em 1911, o município surgiu a partir de expedições de exploração da Amazônia e do desejo de criar novas rotas e possibilidades na floresta. A cidade, no entanto, só começou a crescer de forma mais expressiva após a construção da rodovia transamazônica na década de 1970, que trouxe um fluxo migratório intenso e incentivou o desenvolvimento local. Com o tempo, Altamira passou a ser um ponto de encontro de diversas culturas e um local de importância econômica no Pará, abrigando um dos maiores territórios de extensão do Brasil. Ainda durante essa expansão, o município também ficou conhecido após aparecerem cenas do filme Bye Bye Brasil. Altamira Vista! Altamira, a princesinha do Xingu! Altamira! E o rio Xingu! Aquele rio lá é o Xingu! O crescimento de Altamira, no entanto, veio acompanhado de desafios ambientais e sociais. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, um dos maiores projetos de infraestrutura do país, gerou uma transformação profunda na cidade. A urbanização, aliada à migração acelerada, demandou novas políticas e estruturas para atender a população. Hoje, com mais de 126 mil habitantes, Altamira se destaca também pela resiliência de seus moradores e pela constante busca por um desenvolvimento sustentável, além de estar também incluída no mapa do turismo da Amazônia, com a Rota do Cacau. Para comemorar a data, os moradores bateram parabéns com direito a bolo e um grande show do Crocodilo! Chegamos! Vai começar o bagulho todo, maninho! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! E a contagem vai começar assim, ó! 5 gols! 4 gols! 3, 2, 1, 1! 1, 2, 1, 2, 2, 1! Chegou a hora! Corre pra cima! Corre pra cima! 3, 2, 1, 2, 1! Põe a mãozinha pra cima e grita! Balança! Vem bebe! 1! Toma! Comemorando 113 anos, Altamira segue crescendo e se adaptando aos novos tempos, enquanto mantém viva a memória de seu passado e a esperança de um futuro próspero para as próximas gerações.